Subiu para 11 o número de mortos no incêndio da Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha, que ocorreu a 13 de janeiro. Um homem de 57 anos que se encontrava internado no Hospital de Santa Maria em Lisboa acabou por falecer. No passado sábado tinha falecido um outro homem no Hospital de São João, no Porto. A jovem de 15 anos que estava internada no Hospital Dona Estefânia, também em Lisboa, teve alta. Estão ainda internados mais 12 feridos desta tragédia em hospitais de Lisboa, Porto, Coimbra e Viseu.